Fala, fala pessoal, o que é QX Games? Estou com mais ouvido gente. Então galera, eu vou estar ensinando a vocês a baixar o caixa de Street para Android e para iOS galera. Então bora lá né, para iPhone também, vocês vão estar aí poder jogando. Então rapaziada, se você é novo no canal, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para não perder as notificações. Então bora lá, para o vídeo que eu vou estar ensinando aqui praça a passo galera. Isso aqui é o moto do Beto também, né, para quem quer jogar antes do antecipado. Bora lá, vocês vão na Play Store, ou na App Store, que eu estou aqui na minha App Store galera, do meu iPhone. Vocês vão na App Store, na loja do iPhone de vocês, do celular de vocês aí, do Android. Se o seu celular for Android, vocês vão mudar a região galera. Vocês vão alterar para a Rússia. Lembrando, tem que ser só Rússia galera, se for outro país não vai funcionar. Tem que ser só Rússia. Já mudei aqui ó, mudei para a Rússia ó. Cliquei em Rússia, agora eu vou mostrar para vocês aqui, a minha App Store está na Rússia. E vocês fazem isso no Android de vocês galera. Vocês mudam a localização do seu Android e iPhone, como o meu que eu já mudei. Eu estou aqui na loja da Rússia, na App Store da Rússia. Eu vou escrever aqui, Caxias Street galera. Ó, Caxias Street ó. Vocês cliquem em Download, vocês vão baixar. Se vocês estiverem no iPhone, né, vocês vão baixar. Ele. E agora eu vou ensinar para vocês como baixar no Android, né. Que é o passo quase igual, mas um pouquinho diferente. Estão ensinando para vocês a que hora que, né. Caxias Street para iPhone está aí galera, só vocês baixarem. Agora eu vou mostrar o passo para Android. Vocês vão na Pkpure. Vocês pesquisam Caxias Street. Ó. Vocês colocam aqui Caxias Street e vai aparecer aqui. Ixi, não foi, foi errado. Acabei escrevendo errado pessoal, desculpem aí, né. Acabei escrevendo errado, agora eu vou ter que escrever de novo. Pesquisa Caxias Street. Ô louco, não está aparecendo aqui pessoal. O que está acontecendo? Espera aí pessoal, uma hora vocês vão procurando, vocês vão caçando, vai aparecer. Vai aparecer galera, uma hora vai... Vou pesquisar aqui de novo, ó. Caxias Street. Caxias Street. Espera aí. Aí agora foi pessoal, agora foi ó. Aí ó. Caxias Street ó. Só se vocês baixarem galera, se o seu for Android. Eu vou ensinar agora outra forma de como baixar no Android também, no iOS, que vale para os dois. Isso aqui que eu vou ensinar. Vocês vão tap-tap galera. Vocês cliquem Caxias Street, o iPhone, vocês vão baixar galera. Conseguir, vocês vão em Get. E o domínio de vocês, vocês vão baixar no Android também. Vocês vão conseguir, vai dar certinho. Esse é o passo galera. Porque se baixa o Caxias Street aí. A sessão antecipada né, que ainda não chegou no Brasil. Esse jogo está na Rússia para todo mundo que quiser jogar. Então galera, o vídeo foi esse gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui galera. Então o próximo vídeo é nóis. Espero ter ajudado vocês galera. Uma dica aí que pesquisei.